Ela é uma rede na varanda, pertinho do mar Ela é uma roda de samba, a sorrir e cantar Ela encanta e te enlouquece, faz teu mundo girar Seu brilho causa inveja no sistema solar Sua família, pra ela vem primeiro lugar Por mais que diga que é solta e gosta de viajar Tem alma de passarinho e com você vai voar Mas sempre volta pro ninho, onde aprendeu a amar Ela balança, balança, balança e não cai Ela acredita e alcança e sempre quer mais A festa já acabou, mas pra ela tanto faz Ela é um hit do Cazuza, Pitbull no mar E vai morrer de rir até o dia nascer Vai te matar de amor sem você nem perceber Porque ela disse sim pra vida e sim pra você Então faz por merecer Só agradece e vai Só agradece e vai Ela balança, balança, balança e não cai Ela acredita e alcança e sempre quer mais A festa já acabou, mas pra ela tanto faz Ela é um hit do Cazuza, Pitbull no mar E vai morrer de rir até o dia nascer Vai te matar de amor sem você nem perceber Porque ela disse sim pra você Porque ela disse sim pra vida e sim pra você Sem olhar pra trás